O moio tá calor Olá pessoal, eu sou o Homem Grave E hoje estou começando mais um vídeo pra vocês Se não precisar Aê, toda a galera da linha E hoje em minhas mãos está o laser mais forte do mundo E hoje eu tenho muita coisa pra fazer com isso aqui E eu vou precisar da ajuda dos meus amigos daqui da casa Que é o seguinte Esse laser aqui Ele é muito forte A gente testou no acampamento e vocês viram que ele chega até na lua Como você sabe se colocou gatos lá na lua pra ver se chegou na lua? Mano, eu sei que chega na lua rapaziada E é o seguinte Ano passado Ano passado eu e meus amigos A gente foi em um cruzeiro muito legal E nesse cruzeiro galera O Alok estava presente E qual que é a diferença do Alok e do show do Alok? O que tem no show do Alok? É laser Laser Queima tudo Muito laser Só que acontece quando o laser do Alok bate nas câmeras do celular Queima tudo Mano, de verdade Teve muitos relatos Que a galera tipo Tá no show do Alok filmando E do lado do laser bate Já era a câmera De verdade galera Perdeu Não, é desse jeitão E hoje o vídeo da gente vai ser testar esse laser aqui na câmera de um iPhone E qual iPhone vocês vão me presentear pra me testar? O Coronado Coronado Você empresta o seu pra gente testar? Tá louco? Você tá louco? Não, eu vou fazer o seguinte Tá louco Eu vou sim Não, eu vou sim colocar em um iPhone Só que rapaziada E vai ser no final do vídeo Eu quero que vocês deixem muito like Porque o iPhone tá funcionando certinho Só que antes Eu quero fazer um teste com ele Pra ver se nosso laser é forte mesmo Não é mesmo rapaziada? E o primeiro experimento vai ser Na caixa de fósforo Que a gente não tinha no acampamento Que mano, eu queria muito E de verdade é forte galera Ó, seguinte Vou pegar um pósforo Meu dedo não queima? Não, porque eu sou inteligente né Não, mas o laser queima se pegar Queima, queima Na hora, na hora Ó, vou fazer agora o primeiro teste Dani, segura a caixinha pra mim Segura a caixinha Eu vou daqui de cima Ó, vou daqui de cima Pra gente poder dar o zoom Ó, ó Nossa, é forte demais Galera, é que vocês não estão Não sei se dá pra ver Mas aqui eu tenho Eu tenho que conversar Vou passar, vou passar Dani, ó Caramba Não mexe, não mexe Uou, acendeu Acendeu o fósforo De verdade Não, eu quero testar em mais Eu quero testar em mais Mas assim Tenta tragar nesse óculos aqui Tem como? Colocar o óculos O óculos atrás Atrás? Sacrifaça assim O óculos Eu acho que vai derreter Eu acho que vai derreter Eu acho que vai derreter Eu vou tentar Eu acho que vai derreter É legal, não é? Ó, eu vou tentar aqui no cantinho Ó, bem aqui no cantinho Vamos ver se vai queimar a lente A Dani já colocou aqui atrás Vamos ver Dany, tenta colocar aí Dany Eu acho que vai derreter Vai Não, galera Não vai, ó Ah, mas o óculos Queimou o óculos Queimou o óculos Ah, mas ele tira os UV Talvez, né? Ele tira, galera Esse óculos aqui Ele abeniza bastante Muita coisa Eu achei que ia ter o óculos Esquentou? Aham Agora é o seguinte O nosso próximo teste vai ser Lá na mesa de sinucos E agora Eu vou fazer o teste Entre o meu laser gigante e forte Contra um Kit Kat Hum O que vocês acham? Vai dar alguma diferença? Eu acho que ele não vai der O que eu quero comer depois Você quer? Vai der? Eu gosto com a embalagem e sem embalagem Sem embalagem, né? Tem, tem Vou abrir aqui, galera Vou abrir aqui a bundinha do chocolate Só um cadinho Chama Então vou ser com plástico Ó Não, sem plástico Não, sem plástico É o que eu quero comer o negócio Vai estar sem plástico, Renan Vou fazer o seguinte, galera Só só um pedacinho Vou deixar aqui Renan Vamos testar, então Eu acho que vai dar certo Na moral Eu acho que vai dar muito com medo Vamos testar, vamos testar, vamos testar Vai cozinhar, eu acho Nossa, é forte De sinuca Experimenta o Kit Kat Vê se tá gostoso Vai sair, rapaz Chocolate da ladinha Hummm Siga, siga Siga Eu vou tentar personalizar Ó, vou colocar ele aqui Vamos ver se ele vai Ó, chama Tá fazendo fumacinha Vou escrever Deixa eu ver Fila de carbono Mano, olha isso Mano, ele destrói muito Agora deixa eu tentar na madeira normal Galera, ó Madeira Essa aqui é a madeira Mano, vou tirar paradinha aqui Vai queimar a mesa Olha isso, mano Olha o tanto de fumaça que sai Vamos ver se marcou Marcou Marcou, marcou Nossa Olha isso, galera Marcou Muito Ameno Olha isso É o queimente Só que é o seguinte Uma dúvida Você que abre um cofre Assim Vou, vou, vou Não, vou dar a melhor explicação O infinito Ele acontece Ele abre Só que tem que demorar um tempo Você tem que ir com ele um tripé E deixar Pode demorar um mil anos Mas ele abre A barriga, né Agora é o seguinte Agora é o grande momento De testar o iPhone Vocês iriam para um show Que você sabe que o laser Se bater um laser Que isso Boa Antes de a gente ir no laser Vamos tentar isso aqui Mas, vai Seria no show, galera Na moral Que o cara fala Que pode queimar O seu celular A gente lá no show A gente não filmou o 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 show Ó, seguinte Vamos tentar o último Antes da gente ir para o celular Ó, vamos ver Eu, até ele falou Que vai pegar fogo Tá? Vai derretar Tá assim ainda Nossa Que isso Olha isso, galera Não, ó O fedor Eu vou subir até aqui em cima Até aqui em cima Ó Nossa Continua, continua Ó, tchau Olha ele Meu Deus Mano 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 Olha isso Renan Renan Pra por aí Na moral Então agora É o grande momento Agora chegou o grande momento Entre laser Versus iPhone Nossa, não é o iPhone red ainda Claro que eu peguei um iPhone Com um valor simbólico menor Pra gente poder Prestar Mas, ah O bagulho tá quebrado Renan, segura aqui Galera, ó Se liga Apertou aqui o botãozinho A minha assim é muito fácil É 90, 90, 90 Ó A câmera dele, galera Tá funcionando Divide, ó Vocês viram Tô filmando aqui o Renan Ó Bonitinho, funcionando E a câmera frontal Você pega a frontal primeiro Uou Pega também, mano Ó, galerinha Então Chegou o grande momento Pra gente testar Vocês estão falando Vocês acham que vai queimar? Eu acho que vai Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar bem rapidinho Como se fosse um show E depois eu vou segurar Depois na tela Ai, eu tô ansioso, galera Deixa muito like Porque eu tô queimando Um iPhone, rapaz Um iPhone De verdade Então bora que bora Fazer esse grande teste, maluco Na moral Eu tô com medo de De eu perder um celular, sabe? Eu acho que vai perder Galera, na moral Deixa muito like Porque eu quero comprar o mais forte Tem o mais forte Tem o mais forte Mas o que que faz Estourar? Aí ele é igual Usado de luz, né, rapaziada? Ó, vou me dar lá na piscina Ó, chama Ó, olha isso, galera É muito forte Então chegou agora O grande momento Ó, tá filmando Tá aqui, ó Tá filmando, ó Vai na fronta Tem aqui, ó Tá gravando, tá vendo? Então marcha, rapaziada Vamos aqui, vamos então? Vai, vai A gente não vai te voltar na gente Não vai, ó O primeiro Ó, eu tô com medo Tô com medo, tô com medo Mas vai, eu vou passar Vou passar bem rapidinho Uou, passei rápido Passei rápido Ó, passei rápido Não deu nada Ó, desvirei E virei Eu passei bem rápido É, não aconteceu nada Beleza Vamos continuar, mano Ó, vou passar rapidinho Vou passar rapidinho Nossa, dá Ô, que é bom? Mano É bom? Tá Eu fui assim O negócio ficou branco Dá um medo, galera Tão grande Mas agora eu vou deixar Por uns 5 segundos Tá bom Beleza, então fechou Vamos, galera Marcha Vou deixar um tempinho Vou deixar um tempinho Ó Vai estragar Mano, olha isso Tá no show Tá no show Vou desligar, vou desligar Mano, não quebrou Não quebrou É o seguinte Eu acho que é a frontal Eu vou deixar agora Nessa aqui, galera Ó Deixei pra cá E vou virar pra frente agora Caramba, como que não queimou Então, mano, galera O laser do Alok é falso É tudo falso É mentira Às vezes o dele é o mais forte Mas eu vi do Gui Berê Do Manual do Mundo Que ele queimou Então O meu parece que não tá tão forte Assim, ele tá mirando Só Então agora é o seguinte Eu vou testar agora na câmera Traseira Agora é a câmera traseira Porque geralmente é por assim que a gente grava É, é assim mesmo Então vamos tentar, mano Agora eu vou testar na câmera da frente Que é a que a gente usa normalmente Tem mal o outro, mano Tem 3 iPhone ali Mostra, ele tem 3 iPhone ali Se eu queimar a sua Então vai 3 2 E dando certo Ó, tá na câmera Como é que tá aí, James? Não? Mano, olha isso Tô deixando Tô deixando Tô deixando Tô deixando Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Temos que chegar mais perto, Gui Mano Eu vou ter que chegar mais perto Na moral Coloca na frontal Chega mais perto Foi o seguinte O mais perto possível Virei aqui, galera Vamos agora encostar o laser Só dá o zoom no celular Vamos que agora eu vou ligar de pertinho, mano Rapaz, eu acho que agora foi, hein Nossa Nossa Ai, deu ruim Deu ruim Ó, deu ruim Ó, a tela já Foi na tela ou na câmera? Não, foi na câmera Na câmera Na câmera, rapaziada Ó, tá com risco Eu vou deixar mais tempo Mostra aqui Ó, tá vendo aqui? Um risco aqui e um aqui E a câmera embaçou Deu pra sentir que a câmera do celular embaçou Eu vou deixar mais tempo Vou deixar mais tempo, galera Vamos ver Mano, eu vou deixar muito pertinho Ó, foi aqui Ó Ó, foi Mais um pouquinho Mais um cadinho Mano, eu vou grudar na câmera Nossa, agora tem dois riscos Três riscos Quatro riscos Cinco riscos Ó, ó, ó Vai pro dia Nossa, tá num show Mano Nossa, foi verde Ó, meu Deus Foi feito Galera, olha isso Olha isso Olha o resultado que deu Mano Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou virar pra outra A outra tá normal A outra câmera tá deles Galera, o que deu ruim É a frontal mesmo Olha o nível que ela ficou Então, vem cá Não, não, quando você for ver É pra ver Tá boa Quando você for ver Tá boa Ah, boy Ah, boy Vamos ver o seguinte Agora A traseira É o momento da traseira Agora eu vou deixar ela 5% na traseira Na moral Pô, rapaziada Agora é o Master Eu vou deixar bem pertinho Vai, bora que bora 3, 2, 1 e... Eu quero ver de lá Eu quero ver de lá Eu tô apontando Eu tô apontando E já era, Gui Já era? Dois riscos Sério mesmo? Deixa eu ver Verde, amarelo e rosa Realmente, ó Já deu um risco aqui no meio Ó, já era, ó Ó Vamos, mano Agora eu vou até o final Até tostar Deixa até ficar preto Agora vai deixar tostar Agora vai deixar tostar Já acabou tudo mesmo? Ó 1, 2, 3 Fica bem pertinho, ó 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ó, mano Tô passando várias vezes assim Pra ele ficar bugado, ó Dois riscos Como que tá aí? Agora fixa Agora parei Vou fixar, ó Fixei Isso, assim, isso Isso, fica aqui Isso Deixa Como que tá, como que tá, como que tá aí? Mas tá soldando ele É Na moral, galera Será que eu tiro? Tira, tira Ih, parei Vamos ver Nossa Meus amigos do céu Ela queimou Ela queimou Ela queimou Ela queimou Ela queimou Galera, na moral Já era Vou tirar uma celda aqui, ó Mas já era o celular É assim que se cria Efeitos? É, assim que se cria Nossa, olha Tô gravando na TecPix, galera Na moral, olha isso E agora é as duas câmeras Da da frente Mas o celular em si não deu O celular em si Bota menu Tá bom Bota menu Tá top Tá top, galera É realmente Só a câmera Quando abre a câmera, ó Ela fica toda Agora eu tô indo pra tela Pra não ver O Renan quer ver a desgrama, né Renan Você quer fazer outro vídeo, né Vamos ver o seguinte Você quer fazer outro vídeo, né Eu vou dar na tela E se lasque Eu não quero saber, vai Eu vou dar no meio da tela Ah, vai no iPhone Vou botão então, pra não ver Ó, vou deixar ele aqui, galerinha Eu vou dar no meio da tela A grandes pedidos do meu amigo Eu vou deixar você queimar a tela de um iPhone, Renan Vai, tá Galerinha, coloquei aqui qualquer opção Tá linda a tela Renan, tá aqui, ó Pra você poder destruir ele, Renan A tela tá funcionando Boa sorte Ó, pra vocês verem, ó A tela funciona, galera Na moral, na moral mesmo Ela funciona muito bem Tá, beleza, vai lá Vai, Renan, Renan Boa sorte Quero ver se vai funcionar Vai Mano, será que vai destruir a tela, galera Na moral Ó, ó, ó Que isso? Uma carteira Nossa Olha, ela fica preto Entendi, não entendi Olha lá, ó Ficou preto Olha lá, ela fica preta A carteira Ai, é mesmo É o líquido O líquido fica diferente Caraca, mano Renan Nossa, mas sumiu meus olhos Não, na moral, rapaziada Ó, eu acho que se colocar assim Deixa eu ver Eu vou fazer assim, ó Ó, vou testar agora pro celular assim mesmo Vou deixar aqui um tempinho, galera Se você mexer, não mexe, né Ó, tá vendo o pretinho ali, ó Ó Na tela, ó Quando eu mexo Cheguei bem de perto Vou colar aqui, mano Ó, vou colar Vai queimar, mano Ó, na moral, galera Vai queimar, velho Olha isso Não queima, mano Não queima de jeito nenhum Como isso, velho? Gostei, mano Gostei Laser totalmente aprovado E um iPhone Mano, eu destruí a câmera de um celular inteira, mano Mas na moral, você gravou uns vlogs daqui, ó Chama, chama, chama A galera que eu achei que esse... Renan Gostou? Curtiu? Na moral Galera, e esse laser aqui Ele nem é o mais forte do mundo Tem outros Mas então é real o negócio da loja? Mano, é real Se for mais forte Se for mais forte que esse A gente bateu Como é que aconteceu? A gente bateu um pouquinho E já deu esse risco aqui, ó Esses quatro 10, se você curtir uma, não esquece de deixar o nosso like O que é mal também? Ui Vamos lá, Fletch Vamos ver se vai ficar na Fletch Luz contra a luz Apaguei um Apaguei dois Freio Ó Você apaga o meu e volta Apaga a luz do poste Nossa Nossa, eu prefiro nem sempre Igo Tchau Tchau Obrigado.